Avaliador premiado, se você parou neste vídeo é porque está buscando saber mais sobre esse app, esse aplicativo aí que dá tanto para Android quanto para iOS, se ele vai te ajudar a fazer uma renda extra, se você vai botar uma graninha no seu bolso, então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te informar toda a verdade, tudo que você precisa saber antes de adquirir esse aplicativo, certo? E caso você tiver alguma dúvida aí no decorrer do vídeo, o site oficial já vou te deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário. Te passo isso já também para você acessar o site oficial para adquirir o produto correto, tá? O aplicativo avaliador premiado correto. Tem muitos casos aí, gente, de sites fraudulentos, links aí que você clica e pode estar perdendo os seus dados, roubarem o seu cartão, clonarem, perder o seu dinheiro e não receber então o aplicativo avaliador premiado correto ou nem recebê-lo, certo? Então fique muito atento. O que é então o avaliador premiado? O avaliador premiado, ele é um aplicativo que você avalia, como diz o nome, tá? Você vai estar avaliando looks, produtos de várias empresas parceiras que necessitam de avaliações reais de seus produtos, tá? Isso é muito importante para eles, né? Muitas vezes eles pedem essas avaliações até mesmo antes de lançarem os seus produtos, roupas e looks, tá? Para saberem uma opinião real, se aquela roupa é bonita mesmo, se vale a pena, se tem que mudar alguma coisa ou se realmente, e com essas avaliações eles conseguem saber se realmente vai vender, né? Ou se não vai ficar lá parado, estocado e vai ter um prejuízo para a empresa, tá? E também as avaliações são muito positivas para que na hora de você realizar uma compra daquele produto já tenha uma avaliação, ai que bonito, que legal, gostei, não gostei. Só que tem, como eu falei, tem que ser sincero, tá, gente? Gostou positivo, não gostou negativo e os motivos, né? Então isso é muito importante para essas empresas parceiras. E é dessa forma que você vai, então, estar fazendo a sua renda extra, porque você ganha, então, valores, né? É uma renda por estar avaliando. Mas a sua renda, né, semanal ou mensal vai depender do tempo que você se dedica a esse aplicativo, a essa avaliação que você irá fazer, tá? Então se dedica aí por no mínimo meia hora por dia para estar fazendo as avaliações, tá? Caso você não tenha muito tempo, né? Aproveite aí que a sua ida ao banheiro, no trabalho, a sua parada no almoço, né? Ou se está indo de ônibus, de trem para o trabalho, vai ali avaliando e fazendo a sua renda extra, tá? Depois de um certo valor acumulado no aplicativo, você já consegue realizar o seu saque para a sua conta digital ou via Pix para a sua conta. Outro recado que eu quero te passar, que é muito importante, né? Que é um outro alerta, é referente aos seus dados, né? Quando você adquirir, então, um avaliador premiado, coloque o seu e-mail correto, um e-mail de uso, para você receber as instruções certinhos, né? Ali vai ter as aulas de como vai funcionar, como baixar, mas não tem segredo, tá, gente? Realmente, após você adquirir, você já vai ter um link de acesso para você baixar o aplicativo e seguir ali as instruções, seu cadastro com seus dados pessoais para já começar, então, a estar fazendo a sua renda extra. Mas uma coisa muito importante também de você saber é que somente é uma renda extra. Você não vai ficar rico, tá, gente? Com esse aplicativo. Você somente vai realmente fazer uma renda aí. Te ajudaria a ganhar 500, 1.000, 1.500 reais a mais no mês? Né? Te ajudaria. Então, para ajudar daqui a pouco numa viagem de fim de ano, presentes agora de Natal para a sua família, né? Então, é um plus, né? Aí no seu bolso. Então, é isso, gente. Caso você tiver mais alguma dúvida, deixe aqui abaixo sua mensagem ou olhe no site oficial. E lembrando também que você tem uma garantia de 7 dias, caso você achar que o avaliador premiado não é para você. Certo? Mas você vai gostar sim. Ele é maravilhoso. Tem muita gente aí fazendo uma renda extra e colocando um dinheiro no bolso. Certo? Até mais.